Detox Produções, o número 1 da NET Angola 6, Moçambique 1 Acabou agora o jogo de Hockey em Patins, o Mundial de Barcelona Ontem Angola perdeu por 6 bolas a 2 contra a equipa campeã mundial Hoje devolvemos aos nossos banqueiros de Moçambique o que nos deram ontem como tosa Tosamos por 6 bolas a 1 Estamos nos quartos de final e amanhã às 13 horas haverá um jogo entre a nossa seleção de Hockey em Patins Contra a seleção da Argentina, um dos gigantes do Hockey Mundial Sejam bem-vindos ao lar onde todos os problemas são acolhidos E onde sempre que possível todos os problemas chegam a quem deve e pode finalmente resolvê-los Está no ar mais uma edição do Fala Angola Boa noite Vimos uma vez mais chamar a atenção dos utilizadores das redes sociais Quando tiver a mais pequena dúvida ou incerteza do que vai publicar, reencaminhar ou opinar Não faça, sob o risco de estar enganado e levar ao erro milhares de pessoas Avalie a possibilidade de estar a cometer um crime De estar a difamar pessoas inocentes que ficam com a sua imagem para toda a vida manchada E por falar nisso, esse inocente jovem que precisa que o seu problema seja resolvido e com urgência É um jovem que daqui a instantes vai aparecer nas nossas imagens e que estão a rodar pelas redes sociais Onde o texto afirma que foi ele quem assassinou o ex-jogador de futebol, Xinho Repito, ele está aqui e vai falar Mantenha-se conosco, daqui a pouco vai saber quem é o jovem do tal retrato falado Que se diz que é da polícia, mas a polícia diz que não E que tem uma fotografia associada, isso pode trazer muitos problemas à vida desse jovem Não perca, daqui a instantes E por falar em resolver problemas, temos estado um pouco inquietos com a situação do centro do que fica Na verdade, estamos mesmo preocupados As pessoas costumam pensar, esses querem problema, querem chocar com as pessoas, querem protagonismo Venham sentar-se nas nossas cadeiras Venham ouvir o número de reclamações desse povo e vamos ver se não vão pensar de frente As operações de hidrocefalia têm de recomeçar E melhor ainda, têm de ser gratuitas Quem de direito tem de resolver isso Nós só pensamos no povo Nós só fazemos o nosso trabalho e fazemos-lo com verdade E mais uma vez, recebemos uma mãe que não consegue sequer deitar o seu filho na cama despreocupadamente Não pode Não pode porque o menino tem uma inflamação na coluna e também tem hidrocefalia Aquilo que vocês aí em casa fazem normalmente é um sonho para essa mãe Isso quer dizer que essa criança precisa de ser operada com muita urgência É um problema para esta família que para além de não ter o local certo para operar Também não tem dinheiro para pagar as cirurgias Xisto, por favor, ponha a reportagem no ar para quem de direito ver Porque é preciso que simplesmente digamos a todos os angolanos que há muita coisa que tem de mudar Tirar vida é o sonho de muitas mulheres Ver os filhos crescer com saúde é uma prioridade e luta diária dos pais No dia 12 de junho deste ano, a alegria de Marinela Domingos só aumentou depois que deu à luz ao terceiro filho Filho que com apenas alguns dias de vida começou a enfrentar dificuldades de saúde para a tristeza da mãe Vim aqui no programa de Falangola para poder pedir ajuda por causa do meu filho Que está com problema de hidrocefalia e os pés voltam E mais um tumor aqui nas costas, o nome só é que está me esquecendo Segundo conta esta mulher, o marido a abandonou Hoje ela tem de cuidar do pequeno Nelinho e de outros dois filhos O pai da criança diz que me deixou já gravidar de duas semanas de gravidez Diz que ele foi e até agora nunca apareceu Dia após dia, a situação de saúde do menino só tem se agravado Pois o tumor na espinha bífida e a hidrocefalia vão se intensificando E as dores são frequentes no período noturno Por causa dessa tala ferida que ele tem da espinha bífida Às vezes é que ele incomoda talvez porque só lhe meto uma posição Na hora de dormir não posso lhe meter de barriga para cima Porque está muito grande a espinha bífida Às vezes ele faz confusão, não pode ouvir barulho As lágrimas no rosto descrevem o sofrimento de Marinela Aflita, ela recorreu a várias unidades hospitalares Mas não teve sucesso por falta de dinheiro Já fui no Maria Pia, cheguei no Maria Pia dia 13 Porque eu tive o bebê dia 12, dia 13 fiquei no Maria Pia Ficamos lá internamos, internamos Assim que nós internamos, depois mandaram fazer o taque Quando fizemos o taque, mandaram vir para o que fica Chegamos lá no que fica Me disseram que lá se faz essa cirurgia da espinha bífida e da hidrocefalia Essa mãe sofre Não é que o problema não tenha solução em Angola Há solução Há solução para quem tem dinheiro suficiente para fazer a cirurgia E essa solução que existe aqui dentro É feita por poucos Porque quem consegue pagar os grandes valores que há Que se cobram em Angola para uma cirurgia de hidrocefalia Com certeza muito rapidamente vai à África do Sul A Namíbia, Portugal, ao Brasil Onde quer que queiram para fazerem as cirurgias e curarem os seus filhos Nós falamos do povo Nós falamos dessa gente Falamos dos homens Homens como nós Que deixam de ser, que ficam diminuídos Quando abandonam as mulheres grávidas Abandonam-nos nas Simplesmente não querem saber Essa aí fugiu Se calhar imaginou que o filho fosse nascer doente Outros fogem depois de encararem a doença dos próprios filhos Não Não é por nós Aliás É É por nós É por cada um de nós A hidrocefalia não escolhe classe social A hidrocefalia Pode aparecer Na sua Na minha Na casa do vizinho O problema é que quando nós não lidamos com a maca Não temos a mínima noção Daquilo que nos espera Ajudem por favor Ajudem Por favor Por falar em ajudar Uma criança de 8 anos de idade Tem uma lesão na coluna vertebral desde 2015 E que a impede de ter uma vida normal Em consequência disso Passou a ter uma ferida crónica Na mesma região do corpo A menina Chama-se Silvana A mãe A dona Maria Francisco Já levou as unidades hospitalares No Kwanza Norte E em Luanda Em busca de tratamento Mas até agora Não encontrou cura para a filha A senhora quer ajuda Para que a filha seja tratada Numa clínica privada Porque ela não tem condições financeiras Para custear o tratamento Dona Maria Vamos acompanhar a reportagem Vamos acompanhar a reportagem Sobre o caso que lhes falamos Que acabei de lhe falar Por favor O sofrimento da pequena Silvana Começou em 2015 Ao ter uma lesão na coluna vertebral Até hoje a causa não foi identificada Assim que foi ao hospital Eles disseram que não A tua menina A eslompa Está deslocada Tirou o roxismo E não acusou nada Não foi ao hospital Onde a senhora foi E onde é que vocês estão? O Kwanza Norte Os tratamentos realizados A menina de 9 anos Num dos hospitais do Kwanza Norte Não surtiram efeitos desejados Pelo contrário O problema agravou-se O médico fez Uma receita Fui comprar os medicamentos Não estava a dar certo Aquilo começou a dar Uma inflamação grande A carne saiu Assim que a carne saiu Estavam a aparecer os intestinos O osso Essa toda a parte da costela Tudo a aparecer Então disseram que Tinha que ser evacuado Na maré a pia Depois de ter passado No hospital Josina Machel O quadro clínico Desta criança Não teve muitas alterações Então ouvi Do jeito que os enfermeiros Tiveram a fazer No hospital Acompanhei Como é que estão a fazer Comecei a comprar A espumada normalmente Comecei a curar a ferida A ferida ficou um bocado Assim que ficou só um bocado Até agora A ferida Já nunca Fecha Cansada de ver a filha sofrer Dona Maria Lança um grito de socorro Quero ajuda financeira Para ir numa clínica Para minha menina Ficar boa Silvana não vê a hora De estar curada E crescer com saúde Para que no futuro Possa fazer O que ela sempre sonhou Eu quero ser curada Também quero estudar Para ser enfermeira Para curar também Os outros que estão doentes Elas têm sonhos Essas crianças têm sonhos Elas merecem Elas têm o mesmo direito Que você tem Pergunta do dia Dona Maria Mãe de seis filhos Empregada doméstica Foi vítima de duas balas perdidas Hoje Anda com dificuldades E já não consegue sustentar Os seus filhos Meu povo Está na hora de Meter a mão na consciência E vermos Conscientemente Desculpem a repetição O que andamos a fazer Hoje As armas de Fogo Parece que são feitas De papel Todo mundo consegue Ter acesso a uma É só ter dinheiro E o número de vítimas Só vai aumentando O chinho foi uma delas Três tiros fatais Ontem Combrou-se o Dia Mundial Do Desarmamento O objetivo deste dia É retirar o maior Número possível De armas de fogo De circulação De formas a diminuir Por formas a diminuir As mortes Os feridos E a violência em geral E a nossa pergunta do dia É a seguinte Por que é que a população Não tem colaborado Com a polícia Na questão do desarmamento Enviem As vossas opiniões Para o nosso Facebook Informação TV Zimbo Daqui a pouco O problema O sistema de Dona Madalena Não vai ser o único A ser destacado Hoje aqui O senhor António Soma Também foi vítima De arma de fogo E infelizmente Perdeu a vida Não perca Essas e outras Daqui a pouco Até já A civis Ouça com muita Atenção Vamos fazer uma proposta Ao Executivo No sentido de Reativarmos Esta comissão Início deste ano Recuperamos Mais de Cento e dez mil Armas Acredito que Até aqui Já estamos quase A atingir As cento e cinquenta Mil armas Ou mais Porque aqui Infelizmente Todos os dias Recupera-se armas Isso varia Dos dez Para os vinte Em função Da nossa Operatividade E acreditamos Que ainda Há muita arma A proliferar Na mão de cidadãos Conotados Com a marginalidade Estamos preocupados Com esta situação E é por esta razão Que achamos Que este programa É bastante importante E devemos dar continuidade São armas de guerra É proibida a importação São armas Que vêm Das ações Militares Das ações De guerra Do papá Portanto Algumas escondidas Algumas possuídas Ilegalmente Outras Desbuídas Até Que as pessoas Ainda as têm E outras Que eventualmente São desviadas Por indisciplinados Por pessoas Pouco coerentes Dos nossos armeiros Que sejam militares Que sejam policiais Nós Tínhamos já solicitado Na revisão Da lei penal Um agravamento Dessas penas Ainda são estimulantes Para esses atos E temos que Aplicar penas Que desencorajam De facto Este tipo De comportamento Dos cidadãos Que ainda Querem E persistem Em ter armas Mas isso Só pode Ilegalmente Obrigado 75 Menos 56 Que é igual Período Do ano Anterior O que Representava Cerca de 16% Dos crimes Commetidos 58 Destes crimes Foram homicídios Voluntários Portanto 40% Dos homicídios Voluntários Neste período Tinham sido Commetidos Com recurso A arma de fogo E roubos Qualificados Tivemos Um total De 469 Com uma Percentagem De 46,9% Commetidos Com recurso A arma de fogo Vejam bem Que a facilidade Que nós temos De tirar Uma arma de fogo É muito Grande Há pessoas E a lei Permite Que podem ter Armas Armas de fogo Legalizando-as Junto da polícia Nacional Podem ter O cidadão Angolano Normal Se Justificar A polícia O motivo Da arma Pessoal Ela tem Uma calibragem Diferente Das armas De uso Das forças Paramilitares E militares Eu creio que Vai até Sete Cent Cent Como é que se diz Uma bala De sete E nove A partir de nove São as armas De guerra Agora a calibragem É que Calibre 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 nove Calibre sete Seriam as armas Para Para Serem Legalizadas Mas Nós Os seres humanos Somos tão Impetuosos Que ao ter uma arma Se nós não tivermos A calma necessária Vamos usá-lo De forma errada Por isso é que Era muito fácil E ainda continua A ser para Alguns maus Militares E polícias Sacar de uma arma Quando É um problema De trânsito Quando se encontram Num sítio Não se entendem E saca da arma Isso Era normal Entre nós Era normal Mas O país mudou A consciência Das pessoas Tem de mudar Também Quando um militar Saca de uma arma Quando um polícia Exibe uma arma É porque Deve haver um motivo Que justifique tal ato Quanto mais não seja Um 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 civil Como Como eu Como você Sacar de uma arma Só porque tem autorização E tem um problema No trânsito E sacar de uma arma Para 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 Ameaçar o outro Vai pagar o meu carro Ou você fez isso Faz aquilo E sacar de uma arma É crime É crime Diz-se que Em briga de marido e mulher Ninguém deve meter a colher O problema É Que se a briga deles For para For parar Até si E foi O que aconteceu Com a dona Maria A senhora que vemos No ecrã agora No dia 7 deste mês A dona Maria Saia da casa De alguns Familiares Fora Estavam Há algum tempo Um casal Estava um casal Que discutia Fortemente E segundo apurou O Giovanni António Sempre que este casal Discutisse O marido Tirava a arma de fogo Ele é agente Da UPIPE E ao exibir A arma Efetuou dois disparos Que foram atingir A dona Maria Que saía Da casa De familiares Atingiram As duas pernas Da senhora Uma mãe Solteira Uma mãe De seis filhos Hoje Ela anda Com dificuldades Não consegue Trabalhar Para sustentar Os filhos E até agora O atirador Não assumiu Nenhum dos encargos Toda a história Para seguir Agora No seu Fala Angola Nos últimos dias As lamentações De dona Maria Quase que não Cessam Eu sou pai E sou mãe Essa casa Já está há dois meses Sem pagar renda Eu pago luz Pago escola Tudo é comigo Mesmo aqui na cama Caderno Lápis Propina Tudo é comigo Então fico a dever Ou tenho lista Fico a dever Tenho muita dívida O facto de agora Ter mais dificuldades Para sustentar Os seis filhos Órfãos de pai Deixa esta mulher Cada vez mais Enfurecida Pois nos últimos tempos Ela passa Boa parte das horas Nesta cama Com dores Nas pernas E vem do tempo A passar sempre Na companhia Da Bíblia Sagrada Onde busca Consolo para a alma Pode parar Pode parar aí Pode parar Por favor Vocês veem Essa mulher Com toda a fé Que tem Com toda a fé Em Deus Que ela tem Tem a Bíblia Ao lado Mas ela tem Seis filhos Por alimentar E é um elemento Um elemento Da polícia Que fez um disparo Porque tira a arma De fogo Quando discute Com a mulher Que raio De polícia É esse Que homem É esse Que saca De uma arma Para ameaçar A própria mulher E que mulher É essa Que não apresenta Queixa Disparou aqueles tiros Se calhar Para pôr A mulher Em bandana Será que ela apanha Da mulher E para não apanha A porrada Da mulher Ele tem que tirar A arma Para ser mais Homem Porque assim Se julga Mais homem Assuma A responsabilidade Onde estão Onde estão Onde estão As autoridades Onde está A própria polícia O comando geral Da polícia Para tratar Do assunto Essa senhora Está a passar fome Essa senhora Pode morrer A qualquer instante Essa senhora Foi atingida Por dois tiros De uma arma De fogo Que é do Estado É da Polícia Nacional Vamos prosseguir Maria Foi atingida Com dois tiros Nas duas pernas No dia 7 de junho Por volta das 19 horas Quando regressava a casa Depois de ter visitado Um parente Eu saí De uma tia Que apanhou Deu AVC Fui lá visitar E lá No meu regresso Eu só senti O tiro Senti mesmo Que apanhei o tiro Daí comecei A pedir socorro Socorro Outros fugiam Outros tinham medo Mas os que estavam No quintal saíram A pessoa que fez isso Quem é? É um senhor Eu conheço esse senhor De cara Porque lá no hospital Me disse Ela não se preocupa O senhor apareceu É uma andada É um senhor Polícia E sempre que Ele está bêbado Pega a pistola Para dar tiro Na mulher Para aí Para aí Para aí Para aí por favor Para Olha só O senhor O senhor Quando bebe Ouviram bem a senhora O senhor Quando bebe Ameaça a esposa Com arma de fogo Ele é a mandada Atenção Estamos a fazer Uma denúncia Comandante-geral Estamos a fazer Uma denúncia Estamos a fazer Uma denúncia a PGR. Ele quando está bérbado pega na arma de fogo e ameaça a esposa. E ainda não fez queixa. Essa mulher não fez queixa. Senhora, a senhora vai acabar por morrer. Não seja conivente do seu marido. Não faça isso. Três erros graves numa sua família. Essa combinação de álcool e bebida não é muito perigosa. E não fazer queixa é ajudar a cometer crime. Ele está... Ele cometeu um crime. Pegou numa arma que lhe foi dada como um instrumento de trabalho usa e abusa dessa arma e depois resolveu disparar e atingiu uma pobre senhora que tinha ido visitar uma parente que apanhou um EVC. Vamos ver os segundos restantes dessa reportagem. A senhora teve de ficar internada durante três dias no Hospital Geral de Luanda para seguir o tratamento médico. com... Pães soro fizeram picas segundo dia aí. Entrei sexta-feira segunda-feira o doutor disse comum afetoso então pode sair o curativo faz mesmo em casa e faz a medicação também em casa. Atualmente como está? eu estou a ver que atualmente está aí para melhor só que antes eu não sentia essa parte não sentia agora já estou a começar a sentir a pata também não sentia agora já estou também a sentir só que a dor vem mais à noite eu não sentia Se inscreva no canal. 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 Os seus entes queridos também foram vítimas de armas de fogos. Armas de fogo intencionalmente ou de forma de balas perdidas. Muitos assaltos são cometidos a toda hora com suporte de armas de fogo. Quantas mais armas estiverem nas ruas, sem controlo, mais vítimas aparecerão a cada dia. Aliás, todos os dias. Estamos a viver uma nova guerra. A dos jovens adolescentes miliantes com armas contra os coitados dos cidadãos que todos os dias lutam para ganhar o pão. E têm de lutar também para se manterem vivos. Então porquê que a população não tem colaborado com a polícia na questão do desarmamento? É a nossa pergunta do dia. Vamos ler as vossas respostas. O primeiro é o Ivaristo Nduli. Diz o seguinte. A população tem medo e desconfia até da própria polícia. Maneco da Fonseca. Isso acontece por falta de confiança nas nossas autoridades. Joanes, Joanes. O Estado deve criar campanhas de sensibilização. Ferreira Paixão. Falta melhorar a comunicação entre a polícia e o cidadão. Aliás, o comandante-geral acabou por afirmar mesmo, e vocês ouviram, que há no seio da própria polícia indivíduos a venderem armas. Armas que foram compradas com o nosso dinheiro, que serviriam para nos defender e que estão nas mãos de pessoas que nos atacam e nos matam. É agora. O jovem que tem a imagem espalhada nas redes sociais como sendo o assassino de Chinho, está na TV Zimbo. Está lá fora, no exterior, com o Giovanni Antônio. Chama-se Ladislau Bernardo. E não está morto, como outras pessoas também comentaram no tal retrato falado, que diziam ser da polícia. Veio limpar a sua imagem. Boa noite, Giovanni. Fala comigo, companheiro. Boa noite, Salo Gonçalves. Boa noite, Angola. Muitas e muitas informações rolam a respeito desse jovem que está aqui comigo. Já as informações, na verdade, começaram a ser partilhadas, já a partir, ou desde ontem, terça-feira. E nós hoje, de forma multiplicada, começamos a ver esta informação. E recebemos aqui o jovem, por volta das 16 horas, aqui na TV Zimbo, para, na verdade, falarmos e apurarmos e sabermos exatamente o que é que, na verdade, está a se passar. Boa noite, Ladislau Bernardo. Como é que tomou conhecimento da partilha da sua imagem nas redes sociais? Foi quando eram 9h30, quase 10h, a minha irmã ligou para mim, disse que lá estava rolando uma foto tua, no Facebook, a dizer que é um dos intrigantes que assassinaram o ex-jogador da seleção, do Petro, o Xinho. Eu disse, é o FBS, a imagem, minha irmã. Acho que é engano. Sim, é verdade, é verdade. Está bem. Depois, ligou também o meu irmão, ligou a outra irmã, disse, é, pá, esse já é caso sério. Entro pelo Facebook e começo a ver as imagens. Mas só que a outra imagem, não é minha, tem a minha característica, mas não é minha, porque é uma foto trabalhada. Puseram um chapéu também nele, é uma foto trabalhada, mas a outra foto que está ao lado é mesmo minha. Aonde sei quem está a fazer isso comigo, quer mostrar a minha reputação. Ladislau, você conheceu pessoalmente o ex-jogador? Não, nunca conheci pessoalmente, não. Nunca conheci pessoalmente. E durante esses dias, ou no dia que aconteceu, entretanto, o sucedido, Ladislau, esteve em Viana? Não, não, não. Não, nunca esteve em Viana. Também não tem noção de quem terá feito esta publicação ou esta acusação? Não, também não tenho noção de quem fez isso comigo, não tenho. Já foi notificado pela polícia, por acaso? Nunca, nunca fui notificado pela polícia, nunca. Sobre esta situação? Também não, também não. E já foi à polícia? Sim, sim, fomos à polícia quando eram 14. Sim, fui depois lá no SIC e mostrei fotografia no investigador, mas eu disse que você não tem nada a ver com esse cidadão, não sei por que estão a fazer isso contigo. Acha que alguém está a fazer isso por má fé? Epá, só dizer quem sabe, está a fazer por má fé, só ele é quem sabe. Ok. Salo Gonçalves, devo dizer ainda que o Ladislau veio acompanhado de familiares. Por favor, Cláudia, vem aqui a Cláudia, a irmã do Ladislau. Portanto, é uma... Cláudia, boa noite, em Direto para Falangola. É uma situação que está, na verdade, a chocar a família toda. Certo, está a chocar. Logo que eu tomei conhecimento, foi logo às primeiras horas, e mexeu comigo. E eu disse, meu irmão não é capaz de fazer isso. Entrei em contato com ele, fui para a casa dos pais, demos a participação à polícia, mas decidimos mesmo vir para o órgão de comunicação social, porque é sujar a imagem do meu irmão, é meter a família em risco, é muita maldade em cima disso. Estás-me a ouvir, bonitinho? Estou, estou a ouvir. O que é que faz o Ladislau, profissionalmente? Permita que eu fique aqui no meio, se faz favor. Ladislau, o que é que você faz profissionalmente? Faço alguns cursos e tenho um negócio particular. Não quero divulgar, não quero divulgar, prefiro não divulgar, exatamente. Ladislau, já foi interpelado na rua, as pessoas já o reconhecem? Não, não, não fui interpelado, ainda não. Ainda não. Ok. Então, Cláudia, novamente voltando para si, a família está preocupada com esta situação? Está, está muito preocupada, porque é risco. Para além dele ter risco, a família toda tem risco. Só o facto das pessoas partilharem coisas e me identificarem é por saberem que eu sou irmã dele e pode acontecer algo comigo, com os filhos dele, a mulher, os irmãos. Por isso mexeu connosco e essa é a forma correta que eu achei para divulgar ao mundo todo o que o mormone é assassino. Como nos apercebemos por causa das mídias, então será a mídia a divulgar que isso é um perfil falso. Novamente, volto a si, Ladislau, há uma outra informação que rola nas redes sociais dizendo que o Ladislau morreu já há um ano. De onde é que terá saído essa informação? Está a rir? Também não sei, também não sei. Também não sei. Ok. Querem deixar aqui um apelo? Na verdade, antes tem uma outra questão a fazer. Cláudia estava a conversar consigo antes de entrarmos em direto. Está a receber muitos telefonemas? Certo, estou a receber muitos telefonemas, muitas mensagens, pessoas próximas, amigas, amigos virtuais, a quererem saber se isso mesmo é verdade ou não. E eu digo, eu disse a eles, tem que ver no Fala Angola para acabar com tudo isso. Já receberam alguma ameaça? Ainda não, graças a Deus, ainda não. Ainda não. Ok. Quer deixar um apelo? Deixo o seu apelo para a sociedade toda, para quem me conhece, meus amigos, a família toda. Eu não sou capaz de fazer isso. Até para a pessoa que fez isso, eles sabem que eu não sou capaz de fazer isso. Tirar a vida de alguém. Na verdade, Salud Gonçalves, nós deixamos que a Polícia Nacional faça o seu trabalho e que encontre, na verdade, os verdadeiros culpados sobre a morte do ex-jogador, o ex-futebolista, sim, o que deu muitas alegrias para o nosso país. Na verdade, é uma situação lamentável, mas nós temos a certeza e esperamos, na verdade, que a Polícia encontre o verdadeiro culpado. É uma situação que nós vamos continuar a acompanhar. Até já. Estamos juntos. Até já, companheiro. Até já. Então, está aí, ouviram o Ladislau, ouviram-no. De facto, há uma foto, que ela admite que é sua, que foi colocada junto de um retrato falado, que se diz nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, que é um jovem, o jovem que assassinou o Chinho, que terá assassinado o Chinho. Porém, o jovem veio, foi à polícia e veio até nós para que as pessoas não partilhem mais isso. Vamos apagar. Não partilhem isso. Está aí o jovem. É pai. Tem esposa. Tem negócio próprio. Não quis dizer o que é. Está aflito. Eu conversei com ele. Ele tem apenas 31 anos, está a viver a sua vida, mas sente-se agora com medo, sente medo de que alguma coisa lhe possa acontecer. A polícia há que tomar conta do assunto, tenho certeza, e tudo se resolverá, e aqui no Fala Angola, você saberá. Intervalo. Preste agora atenção a mais um bloco de pessoas que vêm pedir, solicitar que façamos a nossa parte em relação a pessoas desaparecidas. Vamos até. Meu nome é Silvano Gabriel, estou à procura do meu sobrinho, Luciano João Abel, desapareceu dia 27 de junho, até o momento presente não aparece. Pedimos a quem o encontrar, o favor de ligar nesses números, 923-75-73-42, ou 936-2401-86, é o 947-39-32-10. Quem puder encontrar, então, a favor de ligar. Obrigado. Estou à procura do meu tio, de nome seu, Isaac Senda, ele tem 23 anos de idade, acontece que essa mesma pessoa tem problemas mentais. Quem o encontrar, quem o ver, em qualquer dos sítios que façam especial favor, estamos localizados no Rocha, padaria por detrás do campo do Inter. E também estamos localizados no Golfo 2, e que esse mesmo rapaz, só está caindo em Luanda praticamente há um mês. E que quem o encontrar, que liga para este contato, 938-55-73-85, 992-50-21-39. Nós estamos à procura do meu sobrinho, filho da minha irmã, de sexta-feira que desapareceu de casa. Ele é doente, nunca saiu de casa. Então, a procura dele de sexta-feira que desapareceu, não estamos a conseguir localizar. Nós vivemos em Viana, em frente e frente daquele bairro lá do cemitério de Viana. Quem vai localizar essa criança que perdeu, por favor, só para ligar nesse número que está aqui no papel. Não estamos preocupados dele, porque ele cai, ele cai. Nunca saiu de casa, porque ele é doente mesmo. Naquele dia, não sei o que, ele ficou na cabeça dele e desapareceu de casa. Estou à procura do meu filho, Salvador, em que hoje completou 15 dias desde que ele desapareceu. A quem encontrar, por favor, levá-lo a uma esquadra mais próxima ou levá-lo a uma igreja. Ele sofre de perturbações mentais. O terminal é o 926-79-85-45 ou 924-50-67-53. Agradecia. Estou à procura do meu sobrinho, desapareceu dia 26 do mês passado. Estou a pedir para quem encontrou este menino, por favor, que leve a esquadra mais próxima da polícia. Estou localizado na rua direita que dá acesso à Praça Nova, Capitão. E aí, onde o menino desapareceu, então, encontrou, por favor, para ligar nos seguintes terminais. 947-36-54-87, 992-13-57-58. Este menino foi encontrado na rua, apresentava indícios de ter perdido, então, trouxemos aqui no comando da Esquadra Talatona, para ferirmos, pedimos algum, 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 para podermos ferir se, de facto, o rapaz encontrava-se perdido e chegamos à conclusão que também perdido. Então, portanto, viemos ter aqui a TV Zimbo, no sentido de, com as imagens, para possibilitar a localização de suas famílias. Estou a procurar da minha filha, a Kátia. Eu sou o pai. Quem achar é ele. Vivo no município do Clamba, que acho, bairro Rasta. Chega lá, numa esquadra mais próxima. Liga para este número, 942-8353-59, 942-8353-59, 949-31-23-63. Esse é o número da minha mãe, Tia Bia. Obrigado, Sr. Angola, para o Sr. Luanda. Estou à procura do meu irmão, Diogo Francisco de Lemos, por favor, a quem encontrar, ligar-nos pelo número 923-61-3319, ou por esses três dois números que seguem. Angola agradece, o país também. António Soma, provavelmente, terá sido morto por vingança. É um exemplo plático do que pode fazer alguém que está em posse de uma arma de fogo. Cria coragem para fazer maldades. A história é a seguinte. O filho e sobrinho de António foram comprar gasosas, refrigerantes, e pelo caminho encontraram dois meliantes que começaram a meter-se com eles. Obrigaram-nos a fumar. Como eles se recusaram, os meliantes começaram a agredi-los. Os meninos foram chamar os familiares e começou uma luta. Uma luta com os meliantes. No final, parecia que tinham chegado a um entendimento e fizeram as pazes. Pelo menos, foi o que pensaram os familiares dos dois meninos que foram agredidos por aqueles meliantes. Já era madrugada, quando alguém bateu a porta da casa do Sr. António. Foram insistindo que abrisse a porta, senão matariam os seus familiares. O Sr. António pensou que eles queriam dinheiro e foi ao quarto buscar. Quando abriu a porta, foi prontamente atingido com um bloco na cabeça e, em seguida, levou um tiro na perna. Veja tudo. Veja tudo sumbe. Essa história, amanhã, aqui, no seu programa Fala Angola. Agora vou voltar ao exterior, vou voltar a falar com o Giovanni António. Giovanni António, que novas é que nos trazes? Boa noite, companheiro. Novamente, Salvo Gonçalves, boa noite. E agora vamos conversar com o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imagem do Ciclo Wanda, Fernando Carvalho, para ainda falarmos sobre a situação que envolve o jovem Ladislau Bernardo, o acusado nas redes sociais de ter sido, então, ou de ter implicância na morte do ex-futebolista Chinho. Boa noite e obrigado por ter respondido ao nosso convite, senhor Fernando. A questão que eu lhe faço é a seguinte, as acusações que estão a ser feitas, o Ciclo já teve noção? Sim, o Ciclo já teve noção e queremos aqui alertar a opinião pública, no sentido de dizer que essas imagens que estão a circular nas redes sociais são uma pura especulação, porquanto nada tem a ver nem com a morte do Chinho, nem com nenhum caso que o Ciclo esteja investigado. Portanto, toda a informação que surgiu em torno deste retrato falado é uma pura especulação. Na verdade, deste retrato falado, nós não somos peritos, mas é uma questão que se impõe, parece muito ao jovem Ladislau. É alguém parecido apenas com o jovem Ladislau? Ele desconfirma que é a imagem dele? É uma pessoa que existe? Portanto, o Ciclo está levado a uma intensa investigação em torno desta situação, no sentido de aferirmos à origem desta informação. E oportunamente teremos informações mais detalhadas em relação a este assunto. Aproveitando a oportunidade, queríamos saber como é que estão a ser feitas as diligências quanto, digamos, a se encontrar os autores da morte do Chinho. Portanto, o processo ainda corre aos seus dados investigativos, ainda é muito prematuro dissermos quaisquer considerações em relação a isso. Nós continuamos a fazer uma investigação árdua, não sentirmos de irmos buscar os verdadeiros culpados que perpetraram este crime de hondo. Uma última questão já para terminar. Nos últimos tempos têm sido recorrentes questões de difamação nas redes sociais e há dias acompanhamos uma até mesmo que está ligada com o vice-presidente da República. Quer deixar um apelo sobre estas informações falsas que têm estado a ser partilhadas nas redes sociais? Portanto, o apelo que nós deixamos aqui é no sentido dessas pessoas que se sentirem lesadas em relação a essas informações que circulam nas redes sociais, que se dirijam aos órgãos competentes a fim de fazerem as respectivas participações. O CIC tem órgãos criados para este fim e daremos solução a esses problemas. E têm recebido muitas denúncias? Temos recebido algumas denúncias e estamos a trabalhar arduamente nesse sentido. Já algumas pessoas foram, entretanto, foram detidas ou estão a responder criminalmente por esse crime? Portanto, como se sabe que essas informações saem nas redes sociais, tem que se fazer um trabalho muito aturado, no sentido de irmos buscar a origem desta informação. Portanto, estamos em uma fase investigativa e, assim que houver oportunidade, daremos informações mais detalhadas em relação a esses aspectos. Muito obrigado pela disponibilidade. Esperamos tê-lo, enfim, em outros momentos. Salvo Gonçalves, é um ponto final. Boa noite, boa continuação e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, companheiro. Amanhã temos mais trabalho porque a luta continua. Nós, de forma exclusiva, trouxemos aqui um jovem que está a ser difamado. Há um retrato falado de um jovem que se parece com o Ladislau, jovem que já foi à polícia e apresentou queixa e exclusivamente passámos aqui na TV Zimbo no programa Fala Angola. Convidámos-nos também, exclusivamente, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, que diz não haver nenhuma relação com a polícia e o retrato falado e que, segundo o nosso repórter Giovanni, há muitos casos por resolver, incluindo um que andou nas redes sociais relativamente ao vice-presidente da República. Nós vamos agora, direto para a redação, falar com a Thelma Leitão. Boa noite, fala comigo. Falo sim, Salvo, boa noite. És os destaques do Jornal de hoje. Jovem acusado nas redes sociais de matárias internacional, Chinho desmenta acusações e diz tratar-se de uma fotografia montada. Caso o CNC, diretor da Afroeng, diz que ex-gestores do Conselho Nacional de Carregadores terão ficado com 160 milhões de quanzas só de comissão da empresa. Veja também, Tribunal Supremo e palco de troca de acusações em plena sessão de julgamento entre os advogados de defesa de Isabel de Seitas Bragança e Eurico Pereira da Silva. Cplp, presidentes dos parlamentos defendem maior mobilidade na circulação dos cidadãos. Acompanhe ainda exclusivo a entrevista com o presidente da Assembleia da República Portuguesa, Ferro Rodrigues, que esteve pela primeira vez de visita a Angola. Fora de portas, chanceler alemã Angela Merkel volta a tremer descontroladamente em público, deixando suspeitas sobre o seu estado de saúde. Trabalhar para si é sempre um prazer, por isso às 20 horas em ponto, a Tatiana Reis vai-lhe desenvolver estas e outras matérias. Fica em nossa companhia. Boa noite. Boa noite, companheira. Até amanhã. Até amanhã. A edição de hoje também fecha aqui. O programa que mostra a realidade do nosso povo só diz adeus. Pequenino. Mas muito obrigado por nos ter feito companhia. Se tiver alguma reclamação, algum problema de saúde ou de descontentamento de serviços e etc., envie para a nossa página de Facebook, Informação TV Zimbo, e também para o nosso correio eletrónico, fala comigo, arroba TV Zimbo, e para o nosso WhatsApp, 922 22 52 59 18. Porque comigo é assim. Ou é, ou não é. Um abraço se hoje vai para a mãe do nosso realizador, a dona Paulina Paiva, e também para o nosso querido diretor de informação, Amílcar Xavier. Não perca daqui a pouco a novela, a família angolana, da família angolana, Rock Story. Maria Augusta em cabina, um grande abraço, e vou mandar também um abraço para uma colega nossa, que ontem fez anos, a Laís Rodrigues. Um beijinho para ti, um chico de coração. A todos, boa noite, uns... Antes. Angola ganhou a Moçambique 6-1 no Hockey e Patins. É nessas modalidades que devem apostar. Não naqueles outros que só fazem vergonha na nação. Um chico de coração. Não naqueles outros que só fazem a Moçambique 6-1 no Hockey e Patins.